Circulação. Oferecimento? Steaks. Seu churrasco com mais sabor. Universidade Brascubas. Respeito a sua inteligência. E é o Circulação entrando na sua casa aqui pela Neticidade. Hoje tem uma entrevista com o músico Daniel Prado. Você vai ver o Daniel, uma entrevista com ele, de um jeito que talvez você não conheça. Daniel como mágico. É, é mágico. O cara é mágico mesmo, profissional. Você vai conhecer alguma das mágicas aqui, com baralho, com Coca-Cola, um monte de coisa. Daqui a pouco você vai ver aqui no programa. Hoje também tem uma entrevista com o Thales Talarico, estilista mojiano, que vai falar sobre o seu evento de moda que acontece essa semana. Para você ter mais informações sobre esse evento, daqui a pouco, no próximo bloco, você vê Thales Talarico aqui, ó. Aqui, junto comigo, falando sobre o Chiquérrimo, o evento aí de moda que acontece nessa quinta-feira. E eu volto no próximo bloco, não sai daí, é rapidinho. E você já sabe que Beats é balada. Beats também no Jornal Diário e também aqui no programa Circulação com o Nelson Magalhães. E aí, hoje vamos fazer aqui para você falar as novidades que estão rolando aí na noite, mojiano. É, então, Felipe, tem bastante coisa nova. Bom, primeiro que a Loft está bombando, né? E a gente está indo direto lá fotografar a moçada e toda a galera que curte a noite. Então, assim, a cidade está fervendo de festa no mês de março, no mês de abril, promete muitas festas. E, assim, uma delas é a minha, que vai ser agora em abril, no dia 24 de abril. Cara, é uma quinta-feira. É uma quinta-feira e vai ser na Loft também. Dois mil convidados na pista e uma área VIP também que vai reunir todo o pessoal da indústria, do comércio, amigos da política, amigos da imprensa. E é isso. Muito bem, dia 24 de abril, então, lá na Loft. Mais alguma novidade aí, o que está rolando, o que rolou? Então, outra festa agora que vai também montar de gente na Loft é a do nosso amigo Thales Talarico. O Thales daqui a pouco está aqui falando mais detalhes, né? É, então, ele está fazendo o seu aniversário lá, que vai ser no dia 27 de março. Aí, ó, e a Beats também vai estar lá registrando tudo. Mais alguma coisa? As fotos da semana, né? Vamos dela? Ah, lógico. Lógico. Por que não? Então vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida se faz de momentos felizes com a família e os amigos. Há mais de 10 anos, a Steaks proporciona esses momentos com seus produtos e serviços. Além da distribuição do incomparável Shopping Germânia, da produção de gelo e espetinhos, a Steaks realiza churrascos de várias empresas da nossa região. Então, falou em churrasco, pensou em Steaks. E Steaks, o seu churrasco com mais sabor. Diário Empresarial. A página de negócios do Auto Tietê. Feita sob medida para duas pessoas bem exigentes. As físicas e as jurídicas. Notícias, cases, eventos, dicas. E até uma coluna social. Diário Empresarial. Toda quinta, nas bancas. O Diário 50 Anos. Mais que informação, credibilidade. Voltamos. Voltamos. Já pensou nisso? Você tem personalidade? Você pode descobrir aqui na revista Fala Aí, do mês de março. Revista local. Tem vários assuntos bacanas tratados aqui para vocês. Fala sobre ética, fala sobre balada, fala sobre métodos contraceptivos. E sempre de uma forma, daquele jeito que você gosta. Aquela forma bem informal. Depoimentos de mogianos. Tem muito conteúdo que você vê aqui na revista Fala Aí. Deixa eu ver o que tem aqui para eu falar. Para eu falar da Fala Aí. Aqui ó. Balada. Como lidar com bebidas e drogas. Depoimentos aqui de dois mogianos falando como é que eles lidam aí na noite. Daqui de mogi dando até alguns exemplos aqui de casas noturnas e tudo mais. Estava falando aqui também algumas dicas de profissão. Qual a profissão do futuro para você se antenar aqui. Na revista. Vamos falar sobre liderança. Uma conquista diária. Como se tornar um verdadeiro líder. Também tem aqui na revista Fala Aí. Revista local. Que você encontra aí em vários pontos de venda aqui da cidade. Casas noturnas, na Loft. Tem no Santa Rosa. Tem aqui na Companhia dos Espetinhos. Também tem. Em vários lugares. Tá? Fala Aí. E agora eu vou falar aqui, né? Com um cara que ele é chiquérrimo. É isso? Tales Talarico. Tudo bom? Tudo bem, Felipe. Você? Tudo jóia. Tales Talarico aí que é estilista, promotor. Ele tá promovendo aqui essa festa que é o seu aniversário, na verdade, né? Com esse tema chiquérrimo. Como é que vai ser essa festa aí? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade que você tá dando também no seu programa, de tá falando um pouquinho sobre esse evento. São oito lojas que estão participando desse evento, além de várias pessoas que têm nos apoiado aí, que têm acreditado nesse trabalho, que é o chiquérrimo que tá vindo aí em Mogi. Primeiro pelo programa, né? Que também nós estamos aí iniciando, vai com o mesmo tema. E aniversário a gente não pode passar em branco, né, Felipe? Tem que fazer em grande estilo, né? Em grande estilo, é isso mesmo. Dia 27 de março, a partir das nove horas, lá no Clube Loft, ali em frente, um clube náutico mojiano. Eu queria que você falasse mais informações sobre cada desfile, né? São oito desfiles, inclusive o seu, né? O seu desfile com os seus modelos, é isso? Como é que vai funcionar? Quais são os horários? Qual é a ordem aí das lojas? Então, o line-up de desfiles são divididos em duas sessões. A primeira sessão tá a Márcia, a Via Única, Divina Adelaide Boutique. E os desfiles às 11h30 vai ter a Cravo e Canela, a Lor, a Item e o meu desfile também. E o mais legal, Felipe, que assim, parte da renda obtida dessa festa, a gente também tá destinando a Abraque, que a gente tá com essas carentes aqui de Mogi, né? Então, os convites estão à venda nas lojas participantes, tá? E é muito importante também para as pessoas aí de casa, salientar, compareça ao evento que também, de uma forma, você também estará ajudando. Chique é você já estar indo no evento, chiquérrimo é você estar indo no evento e poder ajudar ainda essas crianças carentes, né? Imagina só, né, gente? Um evento desse porte, né, de moda, que pouco a gente vê aqui em Mogi, você não vai perder, né? Não vai perder de nenhum. Telefone aqui, ó, 9864-9711, tá o telefone aí na tela também. Então, ó, não perca, dia 27 de março, cai numa quinta. Quinta-feira, exatamente. É a próxima quinta agora, já... Essa, essa quinta, é verdade. Exatamente. E espero que vocês compareçam, porque o evento foram mais de 60 pessoas envolvidas, né? Entre colaboradores, entre organização, palco, iluminação. Vai ser uma infraestrutura realmente, assim, de primeiro mundo que nós estamos montando. Então, pra quê? Pra que as pessoas que vão no evento também gostem e voltem depois no próximo, já marcado, pra setembro.